Coco 1,99 Pastel, caldo de cana à vontade É desse jeitão São Paulo Chegando aqui a entrada pela Fernão Dias Tem caldo de cana e faz Pix Aí faz Pix A galera vai passar aqui e fazer o Pix Esquece que o tio do Coco está estourado Paletes, está vendendo paletes aqui também Pode vir aqui pela Fernão Dias Sempre tem paletes Coco, carvão Que é bom, aqui é o local De fazer as compras Coco gelado É aqui pela Fernão Dias Ali tem paletes ali Vamos fazer uma conferida na estabilização Dos vídeos Vamos ver se o vídeo não está tremendo muito Olha o passarinho aí Ficharrinho E é isso aí Finalizando mais um vídeo para o canal Não esquece de se inscrever no canal Deixa o joinha Comenta e compartilha esse vídeo aí Com seus amigos que gostam de bicicleta E acompanha os links na descrição do vídeo Forte abraço Dá um tchau para a galera aí Mano Cássio Tchau 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 Tchau